Os eleitores que pertencem ao cartório eleitoral de Chambré, que responde também por Alto Paraíso, e os pertencentes ao cartório de Alto Piquiri, que responde também pelo eleitorado de Brasilândia do Sul, têm até o próximo dia 23 para realizarem o recadastramento biométrico. Eles devem comparecer à sede da Justiça Eleitoral em posse de documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do título de eleitor. O agendamento para o atendimento pode ser feito no site do Tribunal do Estado, que é o tre-pr.jus.br. Apenas 16 dos 206 cartórios eleitorais do Paraná ainda continuam realizando o recadastramento. Os outros já tiveram os prazos encerrados. Aqueles eleitores que não realizaram o processo dentro do prazo estão com o título cancelado e devem procurar o cartório eleitoral para a regularização da situação até o dia 9 de maio. É necessário portar o comprovante de residência, documento de identidade e CPF, além do título cancelado. A taxa a ser recolhida é de R$ 3,50. Segundo dados do site do Tribunal, em Humuarama, 73,57% dos eleitores cadastraram a biometria. Em Cianorte, 70,74% também estão com os títulos em dia. Já em Guaíra, a adesão foi bem menor. Apenas 40,06% estão com os títulos regularizados. E o TSE alerta que caso o procedimento não seja feito com o título cancelado, a pessoa sofre uma série de consequências, dentre elas o impedimento da renovação de passaporte e a impossibilidade de assumir vaga em concurso público. Automaticamente ele não terá quitação eleitoral, não poderá fazer concurso público, tirar passaporte e tirar qualquer documento que dependa do título de eleitor. E se ele não regularizar para as eleições, ele também não poderá participar. Os eleitores acima de 60 anos, eles têm o atendimento preferencial. E os agendados também, aquele eleitor que agendar o seu horário de atendimento, ele vai ter um atendimento preferencial aqui. Ele não pegará fila normal, ele pegará fila dos agendados e ele vai ser atendido naquele dia e horário que ele agendou. Os dias e horários de atendimento dos cartórios eleitorais podem ser consultados no site do TRE.